Bom, essa opção de seleção de cores, ela tem também uma outra propriedade que pode ser bem legal. Muitas vezes, se você quiser pintar um modelo, mas você não quiser pintar por cima de uma cor, de repente, você pode selecionar aquela cor que você não quer pintar. Então, quando você seleciona ela aqui, ela não fica mais editável, né? Você não consegue mais mexer em cima. Aí, você muda aqui para o Paint ou para qualquer outro que você quiser. E aí, você pinta, vamos escolher o voxel, né? Você pode ir pintando aqui e você vê que você não está pegando naquilo que está selecionado. Então, isso aqui pode ser muito útil. Às vezes, você quer fazer uma pintura em algum momento, mas você não quer afetar uma determinada região, uma determinada cor. Você pode selecionar essa cor simplesmente para eliminar a edição em cima dela, né? Então, vamos selecionar agora esse verde aqui. E vamos lá no Paint. Eu estou pintando tudo menos o verde, né? Então, se eu quiser remover todas agora e deixar só um único verde aí para não ficar randomizado. Vamos imaginar que eu quisesse criar só uns detalhes em verde. Daí, eu faço isso. Eu randomizo com várias cores. Aí, ele vai criar pequenos detalhes. E aí, eu vou lá e pinto depois, né? Para deixar só os detalhes que eu quero. Então, aí, vocês vão explorando. Aí, agora, como eu não tinha selecionado, eu pintei por cima dela aqui. Bom, aqui você tem também a opção de simetria, né? Igual você tem ali no voxedit também. Você pode criar a simetria no eixo C. A simetria também no eixo X, no eixo Y aqui, né? Você pinta aqui. Aqui, como ele tem que ter certeza de que ele está alinhado, né? Aí, você pintou aqui. Olha, ele aparece aqui também no Y ou no Z, né? Você pinta em cima e ele aparece embaixo também. Aqui, o objeto, ele não está propício a esse tipo de edição, né? Se eu pintar aqui, olha, vê que ele está pintando ali embaixo também, né? Então, isso daqui tem também no voxedit. Aqui, você tem também ferramentas de, por exemplo, adicionar uma linha inteira em algum eixo, né? Então, você quer adicionar uma linha inteira em algum dos eixos. Você pode ir selecionando por essas opções aqui de adicionar uma linha inteira de pintura. E você pode também controlar o quanto que vai ser a espessura, né? Da sua linha, então, eu quero adicionar, sei lá, uma linha preta de dois voxels no eixo X aqui, ó. Você vê? E como eu estou com a simetria ligada, ele já vai criando simetricamente. Então, é algumas outras ferramentas que você tem extras ali, né? Que pode, de repente, te ajudar a fazer alguma coisa ali do seu interesse. Também não conheço todas as ferramentas do MagicaVoxel. Mas, com certeza, ele já está facilitando muito o meu trabalho. Aqui, você tem a opção de Scale, né? Então, você pode escolher, você pode aumentar ele para cima. No voxedit, quando você tenta crescer, simplesmente aumentar um objeto, o que ele faz? Ele duplica o número de voxels ali presentes, né? Aqui, você tem também essa opção de Scale, mas você tem um pouquinho mais de opções. Vou botar uma coisa grande aqui, né? Selecionar, aqui, ó. Eu apertei para selecionar, só que eu estava selecionando faces, né? Então, lembre de voltar aqui para selecionar o ambiente. Aí, eu posso aqui escolher, por exemplo, aumentar por 2. Ou eu posso aumentar por, sei lá, 1.5. Então, você escolhe o quanto você quer aumentar o seu modelo, que você tem essa opção, né? Só que, assim, se você tiver um modelo simétrico, isso pode dar uma ferrada na sua simetria. Então, tome cuidado também com utilizar essa ferramenta. Na opção de renderização, você já pode também controlar os seus materiais aqui, né? Então, o Magica Voxel, ele tem a opinião de você controlar a metalicidade do seu material, né? De dar mais reflexo ali para ele, né? Então, vamos ver, por exemplo... Ah, estou escolhendo errado. Escolhi esse vermelho aqui, né? Colocar ali bastante reflexo aqui nele, né? Você vê como você chega perto aqui, ó. Você está vendo a corzinha aqui refletindo, né? Ele está criando esse reflexo bem bonito. O Voxedit não faz isso. Só que você já pode setar aqui, por exemplo, a emissão. Se você quer testar a emissão, é só você aumentar aqui essa emissão, né? E ele vai registrar no mapa de emissão. Então, quando você importar isso daqui no Voxedit depois, você vai ter a sua emissão lá já setada, né? Ele já vai vir ali com a emissão. É sempre bom conferir mesmo se está emitindo, mas eu nunca tive problema com isso. Aqui no MagicaVox você tem a opção de controlar, né? A emissão do seu material, aumentar a sua emissão ali para fazer uma cena da forma que você quer. E tem outras opções como, por exemplo, o Glass, né? Você pode dar transparência ali, né? Opa, escolhi o verde. Vou botar ele como Glass aqui. Dá transparência aqui para ele, né? Uma coisa que você também não tem ali, ó. Como eu estou enxergando ali a pintura do outro lado, né? O Voxedit não tem transparência. Por isso que ele é legal para fazer umas renderizações. Só que você não consegue importar um modelo que você construiu no Voxedit e manter a posição, né? A posição que você alterou, que você inclinou, as partes inclinadas, elas não ficam inclinadas no MagicaVox. Mas, em geral, você já pode também. Eu acho que o que é interessante de fazer é já adicionar a emissão, né? Onde você estiver trabalhando. Bom, e as cores aqui também a gente consegue, né? Copiar e colar, né? Aqui a gente tem copia e cola. Então, você pode copiar e colar. No Voxedit você consegue fazer com código, né? Copiando e colando o código. Mas aqui você consegue fazer diretamente na paleta de cores. Esse copia e cola. Então, vamos ver aqui como que a gente trabalha com a sincronização para o MagicaVox. Então, vamos imaginar que eu quero aqui fazer um novo avatar. Vamos escolher aqui um template. E eu pego aqui o MediumHuman. Onde que eu vou criar isso daqui? Criar depois no desktop e depois eu deleto, vai. Test. E aí eu quero ganhar um pouquinho de tempo trabalhando no MagicaVox. Então, aqui eu tenho um avatar que ainda está bloqueado. E, dependendo do que você for fazer, é muito interessante manter ele bloqueado. Para que você tenha as posições e tudo mais ali não alteradas. As animações não vão alterar, né? Dependendo do que você mexer. Dependendo do que você mexer aqui nele. Mas, se você quiser adicionar partes novas, ou fazer alguma animação, alguma coisa. Você vai ter que simplesmente exportar esse template aqui. Ou simplesmente abrir um animador novo. E importar dentro de um nódulo esse template aqui, né? Então, dessa forma você vai conseguir desbloquear para adicionar partes, né? Tem que abrir um arquivo novo e importar isso daqui a partir daqui, né? Clicando aqui. Por exemplo, qual a opção que ele tem? Aqui ele não dá nem a opção. Você tem que estar num programa, você tem que abrir um programa novo, né? Para você ter a opção de importar aqui. Mas, vamos imaginar que eu quero editar esse avatar lá no MagicaVox. Então, eu tenho a opção aqui no File, Sync with External Editor, Sync to MagicaVox e Sync from MagicaVox. Uma coisa muito importante. É melhor que você não tenha nada aberto do MagicaVox na hora que você fizer essa sincagem para o MagicaVox, né? Porque senão ele vai abrir um segundo MagicaVox e isso pode te dar problema depois na hora de importar de volta. Então, eu vou fechar isso daqui. Não quero salvar. Sync to MagicaVox. Ele abriu. Você viu que agora ele abriu e ele não está mais na posição do Idle, né? Que o meu avatar estava ali, né? Ele está numa posição reta aqui porque o MagicaVox não é capaz de inclinar as peças. Mas, assim mesmo, ele monta de uma forma bem inteligente aqui para você poder editar. Inicialmente, ele está tudo num blocão, mas se você vier aqui em cima e apertar diversas vezes, ele vai separar as partes para você editar. Aqui, já logo de cara, se eu quiser alterar toda essa cor aqui do meu avatar, vamos imaginar que aqui no Vox Edit eu queira alterar toda a cor. Eu quero deixar ele inteiro com uma roupa, um macacão vermelho cobrindo o corpo inteiro. O que eu teria que fazer? Eu teria que ir parte por parte, selecionando a cor vermelha e mudando parte por parte essa cor. Aqui, o que eu poderia fazer? Eu poderia também selecionar parte por parte, selecionar por cores, vir aqui no vermelho e mandar randomizar. E, lógico, se você tiver só uma cor selecionada e você mandar randomizar, ele vai simplesmente criar uma única cor. Mas, o que eu posso fazer é selecionar essa cor aqui e simplesmente alterar ela. Então, pronto, aqui. Vou colocar um vermelhão aqui. Então, pronto. Agora, meu avatar está com um macacão vermelho no corpo inteiro. E aí, a partir disso, eu começo a editar as partes individualmente. Uma coisa que eu não recomendo, por exemplo, que eu já vi gente fazer e eu já tentei não dar certo. Por exemplo, eu edito esse braço aqui e aí eu quero depois copiar ele, fazer uma peça igual e inverter. Eu já tentei fazer isso, mas depois ele inverte o pivot de uma forma errada. Porque é como, tem que imaginar que o VoxEdit e o GameMaker, eles têm uma inversão nos eixos que eu não entendo por que eles têm essa inversão. O normal nos modeladores é você ter X e Y como sendo eixos horizontais e o Z como sendo eixo vertical. No VoxEdit é o contrário, no DescendBox é o contrário. O X e o Z são eixos horizontais e o Y é o vertical. Então, quando você inverte aqui, ele inverte o Y também e aí você vai ter que inverter o modelo no VoxEdit. Então, o que eu recomendo é você pintar um por um mesmo. Vai dar um pouquinho mais de trabalho. Você faz aqui a arte desse braço. Vamos imaginar que eu quero fazer... Opa, pintura. Vou fazer umas pinturas aqui, uns desenhos aqui na roupa. Aí, depois eu vou ter que ir lá no outro braço e pintar exatamente o que eu fiz. Então, eu olho ali, vou mais ou menos por o olho, aqui o que eu fiz. Peguei aquele primeiro, aí pintei aqui, fiz um para baixo. Aí, fiz dois aqui. Dei dois cubos, fiz uma linha de três. Aí, dessa linha de três, eu fiz mais dois para frente e mais um aqui para baixo. Então, é isso. Está pintado. Dá um pouquinho mais de trabalho, mas está aí, está pintado. E agora, para voltar, né? Então, aqui você faz o que você quiser. Edita seu avatar, seleciona as cores, adiciona faces. Aqui ele já tem uma caixa de colisão que já é um pouco maior do que a cabeça. Então, te dá a liberdade de adicionar um cabelo maior ou uma coisa assim. De acordo com o que você quiser. Só que se você alterar esse tamanho, você pode ter problema lá depois no Vox Edit. Você vai ter que alterar, você vai ter que mover o Pivot, né? Você vai ter que alterar o Pivot Point. Que é uma coisa que o Magical Vox não permite, mexer no Pivot Point. O Pivot é sempre fixo no meio do objeto. Enquanto que no Vox Edit, você pode alterar o Pivot exatamente para fazer as animações. Então, vamos syncar de volta. O que é muito importante aqui? Você tem que salvar primeiro. Aí ele vai criar um arquivo Vox, que o Vox a gente vai acessar. E você tem que vir aqui e vai no Sync. Sync From. Cuidado para eu não apertar o Sync To. Senão ele vai criar uma segunda cópia e vai te dar problema para syncar de volta depois. Sync From. Então, ele trouxe a pintura que eu fiz lá no Magical Vox. E todos os objetos estão na mesma posição. Então, aqui qualquer animação que eu quiser colocar, ainda está tudo perfeitinho, tudo alinhadinho. Você não tem que editar animações nem nada disso. Contanto que você não faça aquilo que eu falei, de inverter um objeto para tentar usar do outro lado. Senão aí, nesse caso, você ficaria com uma peça invertida. Você ia ter que inverter a peça e pode ser que dê mais trabalho. Muito importante. Você vai fazer essa sincronização para o Magical Vox alguma vez e fechar ele. Se você quiser sincronizar de novo, você tem que abrir um novo Magical Vox. Você vem aqui e manda sincronizar outra vez. E aí ele vai abrir um novo Magical Vox. Então, não tenta utilizar o mesmo. Fecha o Magical Vox. Volta para o Vox Edit. Só tenha certeza que você salvou antes. Porque se você não salvar, não adianta tentar sincronizar de volta. Porque ele não vai. Ele vai pegar o Vox antigo que você tinha. Ele não vai pegar o seu Vox editado. Então, não tenta sincronizar de volta sem salvar. Lembra de salvar. E aí, sincroniza de volta. Beleza, gente? Outra coisa muito importante também aqui no Magical Vox. Sempre que você estiver sincronizando do Vox Edit para o Magical Vox, tome bastante cuidado com o nome dos arquivos. Então, você pode vir aqui na barra de hierarquia e você vai encontrar os diferentes nomes dos diferentes arquivos e modelos que você tem aqui dentro da sua cena. Quando você carregar essa cena aqui no Animator, ele vai puxar individualmente todos os seus modelos para você montar. Só que se você tiver nomes copiados, nomes iguais, nomes repetidos, isso vai dar problema na hora da importação. Então, algum objeto pode acabar sendo substituído. E isso acontece muito quando você está trabalhando e você duplica um objeto, percebe que ambos aqui estão com o mesmo nome. E quando você faz isso, não percebe e acaba esquecendo aqui de alterar. Você aperta com o botão direito e altera aqui o nome. Se você esquece de alterar, então você pode acabar tendo esse problema ali. Então, acredito que dessa forma eu consegui explorar para vocês o que tem de melhor nos dois aí. E como você vai conseguir utilizar esses dois programas em conjunto para salvar um tempo aí nas suas produções. E como eu tinha falado no final, eu ia ensinar como a gente faz uma esfera redondinha assim no Vox Edit. Então, vamos criar aqui um novo objeto. Eu estou aqui no Desktop de novo. Vamos fazer uma Sphere no Desktop. Vamos salvar. Já tem, né? Porque eu tinha criado no Vox Edit, no MagicaVox. Então, vamos fazer uma nova Sphere. Criar um Control Node. New VxM. Vamos fazer assim. Face. Então, eu quero fazer uma face aqui. Eu vou fazer um objeto montando ele com faces. Se você for no modelador 3D, que nem o Blender, e mandar criar uma esfera, ele vai criar uma esfera que vai parecer que é bem redondinha assim, mas se você for lá bem perto no modo edição e observar, ele está, na verdade, criando um polígono feito de faces, né? Feito de quadrados e trapézios e triângulos, dependendo de como for. Então, aqui vamos fazer, vamos adicionar aqui a adição de face. Vamos adicionar uma face de dois voxels de espessura. E vamos selecionar aqui, né? Manter ele fechado. Então, o pivot, se eu setar o pivot aqui para o centro dele, ou para o floor, eu teria que trabalhar individualmente as partes ali, né? Para conseguir fazer aquela esfera. O que eu posso fazer aqui para me facilitar? Eu posso deslocar esse pivot, e aí você tem que imaginar qual que é o raio da esfera que você quer. Você quer uma esfera com um raio de um metro, ou seja, ela vai ter dois metros de diâmetro, né? Então, você seleciona aqui, ó, 32 voxels, é uma esfera de um metro de raio. Isso serve para um tubo também, né? Para um cilindro, né? Coloquei aqui a minha esfera, vê que ela está deslocada, né? Então, aqui eu vou duplicar esse nodo, faço aqui a face 2. Pega esse nodo aqui e insere ele dentro do anterior. E aí, você vem aqui no inspetor, aqui, né? E você vai rotacionar esse nodo. E aí, você tem que pensar, quantas partes você quer fazer a sua esfera? Se você quiser fazer, por exemplo, seis partes, tem que ir lá, abrir lá uma calculadora, né? Se você não souber fazer de cabeça, que nem eu não sei. E dividir por seis. Então, você vai precisar curvar 60 graus para fazer uma esfera de seis lados. Se você quiser fazer com oito lados, eu já decorei, eu acho que está certo, tem que fazer com 45. Opa, tudo errado, tudo errado, tudo errado. Se eu seleciono a face. Então, alguma coisa errada aqui. Deu algum bug. Vou deletar esse nodo, vou copiar de novo. Voltar ele para cá. Daí, eu venho aqui na face, 45 graus. Pronto, olha, ele começou a inclinar aqui, né? Aí, eu posso duplicar essa face. Face 3. Só que aqui, você não precisa vir na face 3 e adicionar mais 45. Se você jogar a face 3 para dentro da face 2, ela vai ter 45 graus em relação à face 2. Então, se você jogar aqui, ele já posiciona aonde você precisa. E aí, você continua fazendo, né? Face 4, joga dentro. E aí, ele vai posicionando aqui. Você vê como eu estou criando uma forma cilíndrica, basicamente, aqui, né? Então, eu estou criando aqui um cilindro, eu não estou criando uma esfera. Aí, você vê aqui que o tamanho, ele está ficando meio estranho, né? Então, você pode ou aumentar o diâmetro da sua esfera, o raio, né? Do seu pivot aqui. Ou, você pode diminuir o tamanho da sua face. Remover alguns voxels aqui. Fazer, para ser um pouquinho, para mostrar como funciona para vocês. Se você vier no modo editar a partir daqui, você vai ver o fantasminha das outras peças. Se você vier a partir daqui, você não vai ver. Então, vem no modo editar a partir daqui. Você está vendo aqui o fantasma, né? E aí, você pode reposicionar o seu pivot de modo a manter aquelas faces mais próximas, né? Então, 38. Vamos botar aqui, ó. 38,5. 38, ele ficou. Pronto. Você já eliminou aquelas intercalações aqui naquela face indo para cima da outra. Você já eliminou. E aqui, você está fazendo uma estrutura que parece um tubo, né? Então, vamos seguir aqui, face 5. E por aí, vai. Se você quisesse fazer uma esfera, né? Aqui seguindo, você vai completar, né? Eu não vou completar para não ficar muito longo o vídeo. Se você quisesse fazer, de fato, uma esfera, você ia ter que adicionar partes extras aqui, né? Então, eu já vou abrir uma esfera que eu já fiz para mostrar para vocês. Uma esfera bem simples. Então, olha essa esfera aqui, né? Ela tem três diferentes partes. Ela tem a parte aqui do meio que faz aquele cilindro igual eu mostrei para vocês. Aí, as partes de cima e de baixo aqui, elas são triângulos, né? Então, eu tive que entrar aqui e fazer um triângulo lá no próprio voxedit. Você pode também sincronizar com mágica voxel para trabalhar com isso daqui, né? Então, você vai ter que fazer um triângulo. Porque se eu tivesse um quadrado aqui, ia ficar um monte de quadrado um por cima do outro. Então, aqui eu fiz um triângulo. E aqui, para fechar a parte de cima da esfera, eu fiz só um triangulinho bem rudimentar aqui, né? Para encaixar e para completar aqui essa esfera. E aí, você pode fazer igual daquele esquema que eu estava te mostrando, de você adicionar um dentro do outro. Só que, em vez de você fazer primeiro a parte do meio, você faz, na verdade, uma peça que ela já vai conter as outras partes aqui, né? Então, por exemplo, você está vendo que essa base, ela contém a parte de cima e ela contém também a parte de baixo. Então, quando você for duplicando, você já vai fechando essa esfera dessa forma aqui, né? Com os triângulos já na posição. Então, você cria uma base que vai ter como Child Node, tanto a parte de cima como a de baixo. E daí, você vai fazendo da forma que eu acabei de mostrar ali, né? Você duplica e joga para dentro do anterior. Então, vamos fazer aqui. Eu vou tentar aqui. Delete, delete. Só para mostrar para vocês como que fica. Então, aqui, não tem a parte de baixo porque eu copiei e joguei para baixo depois, né? Mas, se eu duplicar essa base aqui, duplicar aí, Base 2, e jogar ela para dentro da Base 1, como ela é a primeira, ela ainda não tem a referência, eu vou ter que criar a referência para a primeira, né? Mas, aí, depois, quando eu duplicar e fizer a Base 3, e jogar para dentro, ela já vai começar a criar. Daí, se eu duplicar aqui, Base 4, e jogar para dentro do outro, ele já está criando aqui, né? Então, dessa forma, você vai criando o seu esferóide, né? Não uma esfera perfeita, porque fazer uma esfera perfeita, você teria que fazer com muitas faces, né? E isso também não vai otimizar o seu modelo. Além do número de faces aqui, você tem que também ficar esperto no número de nodos, né? Não sendo recomendado passar muito dos 50 ali, tendo no máximo, assim, estourando 100, 150 nodos. Eu sei que tem gente que faz mais, e não vai ser um asset com mais disso que vai quebrar o seu jogo. Mas, se você tiver muitos assets com muitos nodos e muitas faces, você pode acabar não conseguindo acessar, né? Quem tem um computador mais fraco não vai conseguir acessar. Então, era isso, gente. Então, como esse vídeo eu falei para vocês, qual que é a principal vantagem de se utilizar cada um desses programas na construção da sua arte voxel. Como integrar, como conectar os dois, de modo a aproveitar o melhor de cada um deles. E aí, no final, né? Uma dica de como fazer essas formas esferóides, que a gente vê aí muito utilizadas nos jogos. E, a princípio, para quem está estudando arte voxel, pensa, pô, como que é possível, né? Você fazer uma coisa esférica utilizando voxel. Então, esse é o segredo, né? Você faz as faces, e você posiciona essas faces dentro do voxedit do animador, para, de fato, conseguir atingir esse efeito. Então, é isso, gente. Deixa a curtida aí no vídeo, deixa em comentários, o que vocês quiserem saber a mais. Pode perguntar, que eu vou trazer aqui para vocês. E é isso aí, gente. Bora lá construir o metaverso. Falou! Tchau! 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 Tchau!